Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Hoje estamos aqui na Cita de Itapes, no centro da cidade, trazendo para vocês, o pessoal está vindo de Camacuã, da Cita de Camacuã, o Cine está aparecendo aí. E está trazendo uma oportunidade para vocês, para o pessoal todo daqui de Itapes, que queiram um emprego que não está fácil, venha aí, comparece aí, que tem uma grande oportunidade para todos aí da cidade de Itapes. Venha conferir. A gente está aqui então com o Cine, lá de Camacuã, a gente está fazendo a seleção de trabalhadores para a rede de restaurante Madeiro. Estamos então disponibilizando 60 vagas, 30 vagas de auxiliar de balcão e 30 vagas de auxiliar de cozinha. Então os moradores de Itapes que estão interessados e tenham disponibilidade de morar em uma das quatro cidades que vai ser inaugurada essa rede de restaurante, que é Canoas, Porto Alegre, Novo Hamburgo e Igrejinha. Que vem então até aqui a Cita, com a sua carteira de trabalho, que a gente vai fazer essa pré-seleção. E no dia 19 de abril, na próxima semana, será entrevista lá na agência do Cine de Camacuã. Então quem tem interesse e pode morar em outra cidade, que vem até a Cita, até as 15h30 nós vamos estar aqui à disposição da comunidade. Assim, logo após a entrevista, nessa entrevista vai ser feita uma prova básica de português e matemática para os candidatos. Logo então serão selecionados os candidatos que tiverem então aprovação nessas provas. A rede de restaurante Madeira é uma rede internacional de restaurantes. Ela já atua em vários países, no Brasil, em vários estados e no Rio Grande do Sul vai inaugurar então nos próximos meses. Então por isso essa seleção desses trabalhadores. A rede de restaurante oferece alojamento, quatro refeições diárias, plano de saúde odontológico e o salário regional da categoria. Música Música Música